O Adorno É o amor, é o amor Alegria é concedida Pelo amor, pelo amor É benigno, é paciente Não se torna maldizente Não se torna maldizente Vens de meio do amor Suspeitas não se alcança Doce amor, doce amor Onde houver desconfiança Ai do amor, ai do amor Pois mostremos tolerância Muitas vezes arrogância Muitas vezes arrogância Por chamar do amor Vida quando for custoso Lutre amor, Lutre amor Ao irado e muito furioso Mostre amor, mostre amor Não te dei por insultado Mas responde com agrado Mas responde com agrado Vence pelo amor Não tiques mais tolerar Com amor, com amor Tudo sofre e tudo espera Pelo amor, pelo amor Desavenças e rancores Não convenha pecadores Não convenha pecadores Salvo pelo amor Pois irmão ao teu vizinho Mostre amor, mostre amor O valor não é mesquinho Desse amor, desse amor O supremo Deus nos ama Cristo para o céu nos chama Cristo para o céu nos chama Home, reino, amor Amém 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 O que é isso?